Mas ele é um cubo e dentro dele a gente colocou alguns sensores E assim, cada sensor ele respondia de uma forma, tipo, a gente interagia com ele de alguma forma E ele respondia de forma semelhante Então, a gente tinha sensores de luminosidade Então quando a gente aproximava uma lanterna dele, parte da cabeça dele acendia Quando eu aproximava minha mão, outra parte acendia Quando eu gritava ou quando eu soprava, outras regiões eram acendidas E assim, finalidade prática, isso não tem nenhuma Se eu for pensar assim, para um robô industrial isso não serve de muita coisa Mas artisticamente isso tem uma funcionalidade enorme Porque a gente conseguia chamar muita atenção com isso E a gente ganhou muito E assim, finalidade prática, isso não serve de muita coisa E assim, finalidade prática, isso não serve de muita coisa E assim, finalidade prática, isso não serve de muita coisa E assim, finalidade prática, isso não serve de muita coisa E aí 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 portas lá, via um cabo que parece RJ45 e tudo funciona. Então a USB 4.0 vinha com isso também, só que ela era open hardware, não era feito Lego. Beleza? O reconhecimento pela IDE era muito bom, porque assim, quando eu plugava algum periférico pela RJ45, eu tinha lá na IDE, na interface de desenvolvimento dela, ele me dizia qual sensor que eu tinha conectado. Então eu não precisava declarar muita coisa, ele já via lá qual sensor que eu tinha colocado. Se eu tivesse colocado um ultrassom, ele ia me dizer lá, tipo, ia ter um balãozinho que ia estar disponível do ultrassom, aí eu ia poder usar aquele balão. A programação do Portobots, eu não sei se vocês já viram, mas existem vários tipos de programação. Tem gente que programa na linguagem C, tem gente que programa Pascal, tem gente que programa em Java, tem gente que programa em tudo. A programação do Portobots é a programação em blocos. Então, a gente tem uns balõezinhos, que tipo, ao invés de escrever, a gente puxa o balão e ele fica lá, tipo, tem um balão do loop. Aí eu pego o balão do loop e coloco lá e saio colocando as coisas dentro do balão do loop. Aí aquilo vai ficar se repetindo, aquela função. Deu pra entender mais ou menos? Então, isso era muito bom, porque eles estavam dentro de escolas. E assim, ensinar programação pra ensino fundamental, às vezes não fica tão fácil. E com o balão, tem aquele atrativo, né? Das crianças poderem entender melhor. E por isso tornava fácil o desenvolvimento. E a Vince do Hino, que também é outra variação do Arduino, que também usava o Atremega 3, 2 ou 4. E a arquitetura dela era pequenininha, semelhante, fornecia muito bem o que a gente queria. Então a gente usou essas três placas pra se basear e construir a nossa, que era a Arduino Leonardo, a USB Forvo TIA e a Vince do Hino. A gente misturou isso tudinho e saiu a Léo Livre, que tinha o Atremega 3, 2, 1, 4. Eu tinha conexão de periféricos através de pinos digitais e analógicos, da mesma forma que a Arduino Leonardo me fornecia, onde eu tenho seis pinos digitais e seis pinos analógicos, e três conectores RJ45, que é plug and play, que também fornecia pra gente essa função, que a USB Butia tinha. A programação era em TurtleBot, e em Arduino IDE também, na interface de desenvolvimento do Arduino, onde é só eu abrir a interface do Arduino, coloco lá que a porta é baseada na Arduino Leonardo, e eu programo lá em linguagem Arduino mesmo, e vai funcionar perfeitamente. E a gente utiliza ela pra aplicação na robótica educacional. Porque assim, a Robolivre é uma plataforma de robótica que ela tá inserida em diversas instituições. Eu conheci a Robolivre quando ela se incluiu no colégio de aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, que era onde eu estudava. Então, a gente começou utilizando Arduino, e depois eu me juntei com o Federico, que foi outro bolsista uruguaio que veio pra cá, e a gente ficou trabalhando, desenvolvendo a Leolivre. Beleza? Então assim, a Leolivre é uma Arduino baseada na Leonardo, baseada na Avenida Arduino, e na USB 4 Butia, que fornece pra gente todas essas coisas. Então assim, geralmente, a gente quando vai pensar em desenvolver uma placa baseada em Arduino, a gente quer fazer pra gente algumas coisas que a Arduino não nos fornece. Então assim, vai muito da característica pra finalidade que a gente quer ter. Provavelmente Daniel, quando eu tava criando a placa dele, ele pensou, caramba, eu vou criar ela pra aplicar em tal coisa. E aí veio a ideia de usar o nove pinos com porta serial. Quando a gente foi criar a Leolivre, não tem mais? Então, o que acontece é o seguinte, eu vou pegar o gancho dele falar da minha placa, pra mostrar pra vocês a diferença entre um Arduino e uma placa feita, né? No caso a minha versão. Essa aqui é a minha versão, a chamada X do Hino. Porque eu gosto do X e não é porque eu copiei do Oike Batista. Eu gostava do X antes dele, tá? E eu chamei de X do Hino e é essa bichinha aqui, ó. Ah, desculpa. Mania. Ah, que loucura. Eu falei, eu avisei que era louco, hein? Já falei logo no começo pra não ter problema. Tá aí, ó. É essa aqui. É essa, pode ver que ela é bem diferente, né? Ela não é aquela placa azul, e ela também, todos os componentes delas, você tem como comprar no mercado nacional, e é fácil de fazer a placa, porque o desenho dela, essa aqui é a minha placa de teste, né? Então ela tá um pouco bagunçada. Mas essas trilhas aqui, ó, que são as trilhas de circuito, eu fiz ela do jeito que você possa desenhar com a caneta de retoprojetor, aquela que pinta CD, direto na placa de cobre. Ou seja, dá pra usar qualquer técnica de placa de circuito impresso aí. Eu vou arregar teu webcam, viu? Opa, como é que é? Tá mostrado a gente. Ah! Então, essa aqui é a X do Hino, tá? Só uma coisa que eu tenho pra dizer, aqui fica... Aqui fica o processador, tá? Que no caso aqui eu tirei pra poder fazer outra coisa em outro lugar e esqueci de colocar de volta. E a característica dessa placa é que ela só tem esse cara ativo e ele se conecta no computador via USB implementado por software. Então não tem nenhum chip aqui que faz a comunicação USB. É puramente software, um par de diodo, um par de resistor. Então, essa placa, a característica dela é baixo custo e poder fazer em qualquer lugar do Brasil, até lá em Rorema, que a gente foi fazer isso aí. E o custo é extremamente baixo. Agora, o Eric vai mostrar a placa dele. A placa da gente, assim como a dele, a gente não colocou os RJ45, que são três. Eu vou mostrar a vocês onde a gente vai colocar. Aí, as trilhas de baixo, a gente tem o 3214, o ATmega 3214 aí no meio, que ele tem que ser feito com micro-salda, mas a gente, com um pouquinho de dificuldade, ainda consegue fazer ela com salda na mão mesmo. Mostra o outro lado dela aí, Daniel. E aí, a gente tem a comunicação, que é USB normal, esse grandão. A gente tem os pinos analógicos e digitais, que a gente numerou alguns ali, que a gente não colocou ainda o plug. Aquele botão ali é um botão de reset. Assim como o Arduino tem um botão de reset, a gente colocou também. E assim, a gente vê que os componentes que ela usa são componentes bem simples também. A gente tem o quê? Alguns capacitores cerâmicos, que são esses laranjinhas. Esses capacitores de polímeros também, que é bem fácil de encontrar no mercado. Resistor, botão e USB. A única coisa de diferente que a gente vai usar nela é o microcontrolador, que está embaixo. Que também não é muito difícil de utilizar. Beleza? É isso aí, então. Vocês podem ver, é uma placa totalmente diferente. Mas é Arduino também. E como é que eu sei que ela é Arduino? Porque esse chip que está aí, ele é um chip que já tem um programa dentro dele, que se chama bootloader. E qual que é a função desse programa? É se comunicar com essa interface aqui. Se comunicar com essa interface aí. Então ela é uma placa compatível com o Arduino, por quê? Eu consigo apertar aquele botão que eu mostrei para vocês e o software ir para dentro dela. Então ela é uma Arduino. Ela usa outro chip, inclusive, que nem é igual ao meu. Qual que é o seu mesmo? Desculpa, eu não preciso dar atenção. Qual que é? 3,2,1,4. Ah, 3,2,1,4. A minha usa o 3,2,8P. O que significa que tem chip que tem mais memória, tem chip que tem menos. Tem mais entrada de pino, mais saída. Tem uma experiência pronta ali, posso mostrar? Pode mostrar, vai lá. Beleza, beleza. Então, galera, eu fiz uma coisa aqui, só para mostrar para vocês. Como é que faz a... A gente mostrou a saída, né? Fazer o LED piscar. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou ler a intensidade luminosa do ambiente. E para isso eu preciso da minha placa de volta emprestada. Cadê ela? Cadê o Arduino, hein? Cadê o Arduino? Devia ter trazido outra, mas... Desculpa aí, galera. Seguraram o Arduino aí. Olha só. Obrigado. Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu estou usando o Arduino oficial para fazer a experiência, tá? Por causa que a gente está com as nossas placas clone desmontadas por algum motivo específico. Só está funcionando, só está, né? O Blink funciona de boa, só que tipo, eu preciso colocar... É, você precisa colocar os outros componentes. É, então isso aqui chama... Cultura hacker, a gente modifica tudo. Então a gente pegou o Arduino e modificou para atender essa expectativa. Então vamos lá. É, o que eu vou fazer agora aqui, é fazer a leitura de um sensor chamado LDR. Bem, para quem não sabe, LDR é um sensor de luminosidade que ele funciona como um resistor variável. Então, eu consigo medir a intensidade de luminosidade do ambiente através desse sensor, de que forma? De acordo com a luminosidade que eu tenho no ambiente, essa resistência que tem no sensor, ela vai variando. E assim, pela leitura serial, eu consigo ver essa taxa de modificação. E aí eu posso interpretar essa mudança de qualquer forma. A gente estava fazendo ali no workshop de Arduino básico, a gente lia a intensidade de luz do ambiente. E se estivesse muito escuro, a gente mandava acender um LED. Se estivesse muito claro, sei lá, se a gente colocasse uma lanterna na frente dele, a gente fazia o LED apagar. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um shield, tá? Na cultura Arduino tem esse termo que é shield, chama escudo, né? Que você conecta uma placa em cima da Arduino, ó. Tá aí. E eu estendo a funcionalidade dela. Dá para fazer tanto com a Arduino oficial, quanto com as nossas versões. Só que a pinagem, né? A posição desses pinos aqui embaixo, ó, que conecta na placa, elas mudam, tá? Então, eu vou usar o shield para a placa padrão Arduino, mas tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, dá para fazer com qualquer versão de Arduino, fazendo adaptação. Beleza. Esse shield aqui, eu chamei de protoshield, tá? Ele só tem pino e uma protoboard, que é uma placa que você usa para fazer prototipagem. Então, esse aqui é o sensor, tá? Eu vou fazer a leitura do valor de luminosidade que ele captura e vou mostrar na tela. E para isso, eu vou fazer a conexão dele primeiro aqui, ó. Eu não vou entrar no detalhe de como é que conecta, tá? Porque aí vocês veem depois no Google, veem na net e... E beleza, eu vou mostrar só a funcionalidade para vocês verem que é tão difícil mexer com isso. Gente do céu. Não, a galera que estava no workshop aprendeu a fazer. Ó, positivo. Deixa eu ver aqui o que que eu... Esse aqui é outra coisa. Esse aqui é o sinal. Esse aqui é o positivo. Eu já sei onde que é aqui os pinos, né? Mas no Arduino vem tudo escrito bonitinho. E esse aqui é o negativo. Então, vamos ver se está certinho. Isso aí. O sensor está conectado. Agora, vamos subir o programa que faz essa leitura aí. É... Eu deixei pronto aqui, ó. Olha o que que esse programa faz. Ele configura o pino de entrada, que é o A0. De novo, está escrito na placa do Arduino isso aí, tá? Vou configurar a porta serial para se comunicar com a placa. 9.600 bits por segundo. Vai dar mais ou menos os 960 caracteres por segundo, que ela pode transmitir nessa velocidade. Aí, no looping principal, ó. Que é o programa que roda o tempo todo na placa. Que é tudo que está compreendido nesse amarelo aqui, ó. Ele vai ficar executando até eu desligar ela, tá? Enquanto estiver ligado, eu vou executar isso aí. Ele vai fazer a leitura do sensor, jogar numa variável, tá? E depois ele vai escrever na tela o valor que ele leu da intensidade luminosa. É só vir aqui, dar upload. Ele pega, joga na placa. E daí a gente tem agora um programa, pode ser o da própria Arduino, ó. Monitor serial. Que você clica aqui, ele abre uma telinha. Que vai mostrar o que que está saindo. Eu tenho que configurar aqui 9.600 também, ó. Senão não vai aparecer nada. Beleza. Agora vamos ver se a leitura vai rolar. Ah, sensor. Está tudo certo, ó. Vamos carregar o programa de novo. Opa, estou usando a porta aqui. Já sei o que aconteceu. Tem algum programa que eu abri que está usando a... Só um pouquinho. Acertar aqui. Fechar esse. Não. Beleza. Vou abrir de novo. Vamos lá. Fechar tudo aqui. Pronto. Deixa eu ver se a porta serial... Está desligado. Vamos tirar da USB e colocar de novo. Aí. Deixa eu ver se entrou. Será que eu conectei alguma coisa errada? Não. Está tudo certo. Frescura do PC. Olha aí, que bicho chato. Olha aí, minha placa não quer funcionar mais, gente. Espera aí. Esse cabo está maluco. Eu tenho que trocar esse cabo. Esse USB está ruim. Ixi. Vamos ver agora se ela vai. Ah, morreu. Então, vamos fechar a interface e abrir de novo. Isso acontece. Qualquer família. Aí. Aí, agora veio. Está aqui. Essa aqui é a nossa placa. Vamos colocar o shield de novo. Pois. Vamos pegar o programa aqui. Exemplo. Analog input. Ele vai fazer a leitura do sensor e vai mostrar a tela. Está aí. Fazer o upload. O upload. Foi. E aqui. O resultado. Esse cara aqui não solta pela serial. Espera aí, gente. Deixa eu escrever aqui o programa. Espera. Está aí. Está aí. Ah, é. Beleza. Perfeito. Está aí. Está aí. Pronto, o que eu fiz aqui foi pedir para ele imprimir pela porta serial duas linhas de texto Fez o upload, abrimos o monitor E está aí o bicho soltando a intensidade luminosa Muito pequenininho, né? Vou aumentar isso aqui Não dá para ver nada Salvar só para não perder Já está acabando, tá gente? Aí, agora tem que abrir e mudar a fonte Fica em preferências Aqui Vou colocar aqui 24 Eu acho que aí vai rolar Fecha De novo Detalhe, essa interface aqui também é código aberto Tem um monte de programa que parece com ela Processing, por exemplo, parece com ela O wiring parece com ela E ela tem o source também Você pode modificar isso aqui tudo Por exemplo, no meu caso Eu coloquei as minhas placas aqui no fim X do hino, X do hino e X do hino Se não der para ler É o que está escrito aí Vamos lá Está aí Dá para ver? Dá para ver? Dá Beleza Mais luz Menos luz Ok? Então, essa é a leitura de sensor Isso aí pode ser feito com qualquer tipo de sensor É... Acelerômetro, né? Aquele sensor que sente inclinação Pode ser um botão Pode ser luminosidade Pode ser temperatura O que mais? Pode ser torque Tem sensores de torque, inclusive Que você pode se torcer assim Ele sente Então, como o Daniel tinha mostrado no começo da mesa redonda aqui A plaquinha fazendo o blink Eu mandei o mesmo código para a plaquinha que a gente desenvolveu E ela está rodando o blink também aqui, ó Acendendo e apagando com um segundo de diferença Então, ela está funcionando Só preciso colocar mais alguns componentes eletrônicos Para deixar ela mais bonitinha e mais completa Então, última dúvida, né? Vou te dar o microfone Porque pode ser a dúvida de mais de uma pessoa Bem, por exemplo Odeio sem mais mais Tem como, por exemplo Converter para Java Por exemplo Programar só em Java? Não Por quê? Porque o Atmel Que é o chip que está usando o Arduino Ele tem que ser compilado pelo GCC Tá? Porque ele faz parte do Tushem do GCC Se você quiser fazer em Java Você vai ter que fazer Um compilador Que pega Java E compila para Assembler Do processador Entendeu? Então, assim, é uma tarefa meio ingrata Por isso, amigo Você não gosta de ser? Bem-vindo! Bem-vindo à turma! Não, mas tipo Como tem uma quantidade muito grande de usuários Que usa o Arduino Provavelmente o que você vai fazer Vai ter uma galera que já fez Você pode utilizar E você vai muito intuitivo, pô Você vai conseguir aprender de boa É sério Vocês falaram que Para importar o Arduino É média R$ 70,00 Mais ou menos Para comprar aqui, né? E para construir a própria placa Quanto que fica, mais ou menos? Então A gente tenta baratear Da melhor forma possível Só que assim A gente precisa fazer algumas versões Para isso Tipo, a gente precisa construir Algumas versões Anteriores Para conseguir construir Mas sai mais ou menos R$ 70,00 também Só que tipo Você precisa dar uma estudada a mais Precisa de algum conhecimento Prévio Para poder construir Mas não é coisa de outro mundo não, velho A parte mais cara De uma placa Geralmente é o microcontrolador O microprocessador Boa noite Vocês ganham algum tipo de Apoio, incentivo Por parte da faculdade Ou de algumas empresas E se sim De que forma Entendi o incentivo A gente tem algum apoio Da faculdade Ou de algumas empresas Para dar um apoio E o incentivo Entende? Então Como eu falei Eu sou aluno Da Universidade Federal de Pernambuco E eu Faço iniciação científica Então assim Eu ganho a bolsa do projeto Não tem nenhuma empresa Me pagando Para fazer isso não Assim Eu ganho só O projeto de pesquisa Que eu faço Que é Eu trabalho na parte da robótica Beleza? Então não tem nenhuma empresa Por trás É Um dos motivos Pelo qual eu bolei A minha versão É porque eu comecei Mexendo com esse circuito Do Arduino O hardware De outra forma Eu desenvolvia placas Para fazer meus produtos Profissionais E etc E depois eu percebi Eu conheci o Arduino E vi que o circuito Era um Tá Então vamos usar a placa E ela resolve um problema Que acho que tem meio a ver Com a sua pergunta Não tem incentivo nenhum Entendeu? Então você tem que fazer O negócio acontecer Da forma mais barata possível É o que eu tento fazer ali Agora Claro que tem instituições Que incentivam Tá? Por exemplo Eu já dei palestra No Instituto Federal de Macaé Que os caras lá Estão alucinados com o Arduino Tá todo mundo usando lá Mas assim Oficialmente Não, pode ser Tá entrando na grade curricular De tudo quanto é curso Desde ciência da computação Porque envolve A parte de programação Em código C Se você quiser descer bem o nível Até o assembler Você consegue botar assembler ali Naquela tela lá do Arduino Tá? Então Ciência da computação usa Mecatrônica obviamente Porque é um CLP Dá pra fazer um CLP completo Com isso aí Assim Em um pulo Em dois dias Você monta um CLP Com isso aí do zero Tá? É E E em outras áreas É Boa noite Opa E aí? Então É porque A gente observando o Arduino E até a forma que o pessoal usa A gente Pelo menos A minha intuição Eu consigo observar Que é um negócio meio robista Será que Eu posso pegar o Arduino E começar um projeto novo? Opa Pode Não Não Entendi O que você falou Mas na verdade A ideia é essa mesmo A ideia do Arduino A ideia do Arduino foi entrar no hobby Foi entrar no pessoal de Que tá fazendo outra coisa Que não tem nada a ver com a placa Com o circuito Eu sou o cara que usou o outro posto Eu trabalho com eletrônica E projeto de circuitos eletrônicos E sim Eu uso o Arduino Pra fazer N coisas Já fiz equipamentos Industriais Grandes Por exemplo Eu fiz um sistema de bobina De embobinamento De cabo de aço Basicamente Um sistema XYZ Sabe a câmera aranha Que fica em cima do estádio? São quatro motores Quatro bobinas Que enrola e desenrola o cabo Pra ele fazer XYZ Cara Pra fazer Dá pra controlar Três sistemas desse Com um Arduino só Assim Só que você tem que ter O software adequado Eu Como eu falei Eu comecei a usar o Arduino No colégio Mas assim Deixou de ser hobby A partir do momento que Eu comecei a usar o Arduino Pra fazer diversas coisas Tem muita coisa Que a gente desenvolve No projeto Que a gente Meio que é obrigado A usar o Arduino E assim Não sei se vocês já Participaram de outras palestras Mas existe gente Que faz automação residencial Com o Arduino E tipo Arduino hoje em dia Tá se tornando Meio que Febre Todo mundo utiliza o Arduino Não como hobby Mas sim Por uma necessidade Porque ele facilita muito A vida da gente Eu tô um pouco Mais criada pela parte Do hardware Eu queria saber Como foi desenvolvido Qual é o programa Vocês usaram Pra customizar Esse Arduino de vocês Fazer a versão de vocês Ela perguntou Qual o software Que a gente usou Pra customizar Essa versão de Arduino Qual que você usou Eric Kikad Ah eu usei o Eagle PCB É quase a mesma coisa São projetos muito parecidos O Eagle PCB Tem ali no meu notebook Tem o meu também Abre o Kikad lá Acho que eu tenho O Kikad aqui também Ó Tem o Kikad aqui Tá aberto Esse aqui é o Eagle PCB Tá Ele é um programa pago Só que ele tem Essa versão light Aqui ó Que você consegue fazer Placa até 10 cm Por 10 cm E aí Deixa eu ver se eu acho Aqui Acho que o X do Arduino Tá aqui Então se não tivesse Também né Aí ó Aqui é o esquema elétrico Tá 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 aí o esquema elétrico Ele é Basicamente o esquema elétrico Da Arduino Ó Eu até tenho aqui Deixa eu ver onde que eu coloquei Ó Aqui ó Ó Esse aqui é o esquema elétrico oficial Tá É só uma imagem Não vai dar pra entender nada Mas só pra vocês verem É o que eles disponibilizam lá no site Aí eu peguei Esse esquema elétrico E eles disponibilizam em Eagle Tá É o mesmo programa que eu usei E aí você importa aqui Tá aqui o esquema elétrico Com as minhas modificações Eu arranquei um monte de coisas Eu tenho um chip Medusa de capacitor E regulador E aí depois você desenha a placa Você faz o layout dela aqui ó No programa de Placa Tá E aí você sai com o desenho Assim E aí você gera No caso de fazer em casa Você gera o PDF Tá Só mandando imprimir ó Ele gera um PDF ali Deixa eu ver se eu tenho ele aqui em algum lugar Com certeza tá aqui em algum lugar Ó Ah e tá no site também tá gente Ó Tem o curso de Arduino aqui no site ó Ok Robotizando.com.br Aqui tá rodando o local por causa da rede Mas aí tem toda essa explicação que a gente deu Com nível de detalhes bem maior E sai essa placa aí Posso pegar aqui? Pode Tá aqui daqui que eu faço pra você Então É Esse daqui é o esquema que a gente utilizou Pra fazer a primeira versão da Leolivre A gente pode ver que tem 4 É o J45 E depois a gente modificou Passou pra 3 Mas a gente tem que esse quadrado grande aí ó É o microcontrolador É o microprocessador Que é o ATmega3214 E a partir dele a gente tem as conexões E com o KICAD A gente faz o circuito todo Que depois manda imprimir e tal E assim Pode fazer na impressora mesmo Com ferro de passar Tem as gambiarra que a gente faz aí Não necessariamente tem que mandar A terceirizar pra fazer um circuito impresso Ah, isso aí é um É um trabalhinho meio chato Tá Mas tem N tutoriais na net Pra fazer isso aí Então quem quiser mexer no circuito E eu recomendo Tá Como hobby mesmo Como diletantismo Cara, faça Porque construir o Arduino É um prazer extremo Você falar Meu, eu fiz É como se fosse um filho Não é exatamente um filho Mas é como se fosse um A minha pergunta é mais de Como que vocês construíram a placa A do Você conseguiu soldar o microchip Na placa com solda normal Então Que você tem tanto fazer Desde quando eu começo Nunca consegui fazer Foi um dos maiores medos que a gente tinha Porque a princípio A gente sabia que a temperatura Do microcontrolador É uma E a temperatura da solda é outra Então assim Dependendo de como a gente soldasse aquilo A gente podia sair queimando tudo Então Pode, pode, tranquilo A gente podia queimar tudo Então assim A gente fez Tentou fazer as trilhas No máximo separadas Mesmo que fosse difícil Porque a solda é minúscula E assim A gente ia esquentando com muito cuidado Pra conseguir soldar Foi uma dificuldade enorme Tanto que depois A gente decidiu fazer com micro solda mesmo Que ficava mais organizado Mas assim Dá pra fazer Não é impossível não Mas é bastante difícil É dele Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Levanta a mão Que é pra eu poder ver Não? Beleza Dúvidas? Dúvidas? Ótimo O que que vai acontecer agora? Ah O Sérgio vai falar agora A versão da placa dele Que é a Robodwino Boa noite galera Sou o Sérgio Costa Sou da empresa Symphony Eu trabalho com robótica educacional A 17 anos Eu fui convidado pelo mineiro aqui Pra dar algumas ideias E falar sobre a minha versão de placa Que a minha empresa produziu Que a gente usa exclusivamente pra robótica Ela tá embarcada aqui nesse robozinho Que é um chassi de um robô antigo Que a gente andou modificando E ali tá a foto da minha placa Ela é Ela vai além do Do um Arduino Tá? Que além dela ter o Arduino embarcado Ela tem alguns pinos extras aqui Já com É O barra pinos de De alimentação Tipo 5 volts Se eu quiser ligar um sensor Eu não preciso fazer nada É só plugar o sensor Que ele já manda a alimentação E já pega o sinal E além disso Ela tem o gravador na própria placa Ela é baseada no Friduíno e no Severino Tá? Gravação serial E Pra usar USB Eu uso um cabo Aqueles cabos conversores serial pra USB Então o cabo Se for só o serial Você mesmo pode fazer É É uma placa comercial É Ou seja Ela é produzida de forma industrial Não é nada de Ferro de passar roupa Ou Essas Essas práticas que os meninos fazem Tá? É um produto profissional que já tá pronto É E ela também tem algumas coisas Pra usar em robótica Que é uma Um módulo de potência Que a gente chama de ponte H Que é o responsável pela alimentação dos motores Tá? Então eu consigo ligar dois motores de corrente contínua Com redução e fazer o meu robô já sair andando É Nessa placa eu posso ter É Alimentações individuais Ou seja Eu posso alimentar meu Arduino com Cinco volts E alimentar meu motor com Doze volts Com vinte e quatro volts Com trinta volts Posso separar isso É só tirar um jumper E colocar a alimentação em outro plug E eu tenho também um buzzer Quando o Eu posso gerar som já Direto na própria placa Eu pego o buzzer Que tá aqui E ligo no pino A escolha É Eu tenho a sinalização Do meu motor Quando o robô anda pra frente O LED ele acende verde Quando o robô anda pra trás Ele acende vermelho Então eu consigo monitorar isso E eu também tenho os canais de PWM Que a gente consegue modular pulsos E jogar nesse módulo de potência do motor Eu consigo controlar a velocidade do meu motor individualmente Ou seja Eu tenho um PWM no pino 9 do Arduino Ligado no meu módulo Pro motor da direita E eu no pino 10 no motor da esquerda Então eu consigo controlar E fazer curvas Suaves com o robô Apenas colocando um valor lá No registrador E manda ele gravar no PWM E aí a placa ele executa Tá Alguém tem alguma dúvida Sobre robótica Ou quer perguntar Fiquem à vontade E aí gente Alguém querendo participar também com a gente Está acabando Está encerrando daqui a pouquinho A última palestra agora de robótica de hoje Antes um pouquinho Vamos falar mais um pouquinho com o pessoal Ninguém tem mais nenhuma pergunta não Está tranquilo? Olha gente A gente é Tem mais perguntas Ótimo Teria como usar essa placa aí Para construir um robô Totalmente autônomo? Sim Sim É exatamente isso que a gente faz Esse é um robô autônomo Em oficinas usando Arduino Dá para fazer Ele tem Ele tem Quatro sensores Que fica Nos quatro lados E tem um outro sensor na frente Aí basta a programação Aí basta a programação Os sensores do lado Você consegue navegar sem bater E o da frente Ele consegue detectar Um obstáculo a seis metros É o mesmo sensor que o pessoal da NASA Usa lá na Aqueles jipinhos em Marte É um sensor óptico Que mede distância Por infravermelho E na frente do robô Ali ele tem um sensor De infravermelho De calor do corpo Então o robô pode ficar Virando a cabeça E ele achar um ser humano Por exemplo Aí ele para E pode ir na direção dele Então é um robô Para ser autônomo mesmo É essa a ideia Então Para quem não sabe ainda Do desafio de robótica livre Que a gente está desenvolvendo A gente tem a ideia Justamente de desenvolver Um robô autônomo Capaz De Concluir o desafio Que a gente vai propor Eu tenho um vídeo disso aqui Espera aí Deixa eu mostrar É Olha gente Ainda está em tempo De se inscrever no concurso As equipes que vão ganhar Os kits para desenvolver Os robôs Já estão desenvolvendo Lá agora Nesse momento Ali na área de workshop Porém Quem quiser Utilizar seus próprios sensores Ou junto com a galera Da comunidade Aqui Nós somos robótica livre Sobretudo Além E com essa galera Desenvolvimento colaborativo É fácil conseguir um sensor Aqui Um motor ali O ano passado Um dos vencedores O vencedor do concurso Leves em robô Montou um robô Com um material Tirado de lixeira Daqui da campus Então Quem tiver afim ainda De fazer um robô autônomo Para cumprir uma missão Na sexta-feira É só chegar na área De workshop Ainda está em tempo E Também assisti isso O pessoal já está com a mão na massa A gente tem uma área ali De desenvolvimento colaborativo Para quem quiser participar Eu acho que o nosso tempo Já era aqui Dessa discussão Essa mesa Foi sobre Customizações de placa do hino Então a gente tenta trazer para cá Todas As principais ações Que estão acontecendo no Brasil Né Então a gente tem O O Léo Livre Hino Que foi desenvolvido lá em Pernambuco Junto com a galera do Uruguai Né O robotino Desenvolvido aqui É Daniel Começou o projeto dele lá em Porto Alegre Está aqui em São Paulo Agora também Desculpa aí Floreste Olha lá Esse aí é autônomo Ele é a pista e sai andando E a gente fez aqui na campus Em 2012 Em 2010 Eu participei disso aí A gente 11 e 12 Era a mesma pista É 11 e 12 Eu que fiz Foi a oficina de robótica A gente passou uma semana Que nem alucinado aqui dentro Fazendo isso O ano passado eu não vim Mas acho que era Labirinto né O ano passado É a mesma prova de agora O labirinto Aonde o robô Tem que passar o labirinto Descobrir aonde está a luz E chegar até a luz Mas é semelhante Ele tem uma linha Ele pode seguir linha Ou pode se guiar Pelas paredes também Então a pista A princípio É em formato de T Onde a gente tem uma reta E depois uma bifurcação E um desses lados Da bifurcação A gente tem um refletor Só que tipo Durante todo o percurso A gente tem uma linha no chão E tem as paredes também A ideia É que o robô Consiga encontrar O ponto de luminosidade E ir pra lá Só que tipo Pode acontecer Algumas modificações Na pista A gente pode colocar Alguns obstáculos Alguma coisa do tipo Pessoal Antes de começar Agora a próxima palestra Que vai ser a última palestra De robótica De hoje Primeiro dia Voou como sempre Na campus Você vai tirar Uma camisetinha Muita gente Pra uma só Quem já se cadastrou No RoboLivre ali? Quem já se cadastrou No RoboLivre? Alião Aqui quem já se cadastrou No RoboLivre? De novo Eu acho que aqui Teve mais gente Ó Essa daí É a pista Aliás Pra gente precisar Falar sobre ela Isso A gente tá falando Sobre isso Agora na área De workshop Ali a gente Tá lançando Um desafio A gente vai ter Que liberar Agora Pra próxima atração Muito esperada Protocolo Bullhand Vamos aprender A matar robôs gigantes A gente tá Com a batalha Lá fora E É isso aí Com os jovens nerds E é isso aí Gente Muito obrigado Muito obrigado Gente Isso aí